E nas andanças aqui da Automec 2019, encontramos o Márcio Gurgel, da Loja do Mecânico. E aí Márcio, como é que tá a feira? A feira esse ano tá, assim, tá surpreendendo bastante, né? Um público muito legal e, assim, cada dia a feira é melhor, né? Cada ano que passa a feira é bem melhor. E como é que é que a Loja do Mecânico tem feito pra atender o Brasil inteiro? Então, a Loja do Mecânico, acho que muita gente já sabe, né? A gente começou bem devagar no interior de Franca, né? A gente ficou 15 anos, hoje a gente tá em São Paulo. A gente tá fazendo uma abertura do nosso CD em Recife e futuramente no Sul, né? Centro-Oeste e atendendo cada dia mais rápido o nosso cliente final. Pra ter um sistema de logística eficaz e atender a necessidade dos seus clientes. Agora, conta pra gente. Quantos itens tem pra oferecer para os seus clientes? Tá. A Loja do Mecânico, hoje, ela tem mais de 40 mil produtos, tá? Máquinas elétricas, furadeiras, máquinas pneumáticas, ferramentas pra profissional, pra alinhamento, balançamento. Pra hoje, a Loja do Mecânico aí tá praticamente em todos os setores, né? Que utiliza máquinas e ferramentas de qualidade. E preparado pra chegada do carro elétrico? Opa! Isso aí, já tem aí scanners, automotivos pro carro elétrico. E várias coisas aí pro lançamento pro carro elétrico. Tá aí, é a 100% Motor e a Loja do Mecânico, aqui na Automec 2019. Vem com a gente!